Olá pessoal mais uma vez com vocês pessoal vídeo de hoje que eu vou fazer mostrando para vocês é aqui na baixa aqui onde eu planto pessoal na minha roça aqui aí pessoal aqui é o coletivo mas cada calma as pessoas tem o seu enroçado aqui ó tem esses pau aí que é a baliza que a gente bota para saber qual é o quem é o dono do seu enroçado aqui e aí esse ano pessoal vou fazer a planta nos outros anos eu fazia plantando na enxada né agora esse ano vou fazer a plantazinha mais diferente que é na matracazinha que a gente chama nós conhece para o matraca que eu vou mostrar para vocês ela ali a gente planta mais ligeiro era bom que a gente quando a gente planta aí sendo cavado na enxada vai cavar depois vai plantar demora mais e ela aqui na nossa terminou já tá já terminado terminou de plantar sair fora do roçado já veio plantar logo não precisa voltar a gente tá plantando assim cavado tá enxada tá aqui plantar e eu vou daqui para lá agora lá no rio do rio ali ó do rio eu tô começando aqui começando aqui pessoal comecei dessa ponta aqui ó vou descendo aqui no rio de baixo aqui daqueles as matas que tem quadros da beira do riacho graças a Deus a terra tá bem molhada graças a Deus pessoal nosso inverno tá bom demais e se Deus quiser esse ano 2024 de fazer uma safazinha boa com esse poder de Deus que a vida da gente quem trabalha na roça é assim mesmo pessoal com a pedra ali chega o inverno e Deus vai fazer saúde a gente primeiramente para ter força coragem de trabalhar é muito bom quando tem um feijãozinho maduro milho e aqui pessoal a bichinha que eu falei nós conhecemos ela por matraca pessoal eu não sei outro nome se ela tiver outro nome pessoal diz aí quando foi no comentário aí já conhece ela aqui por matraca é muito boa você implantar milho com ela tá aqui o milho ó eu vou aqui botar aqui para mim começar a planta aqui que vai a gente tampa pessoal pronto tá tampadinho aí aí pessoal quem não sabe ó muita gente que tá aprendendo às vezes se abrir e se enfiar ela aqui no chão aberta ela enche de terra aqui o bico dela aí agora assim ó tá aí eu vou fechar aqui mostrar pra vocês ó tá aí quantos caroço ela cai ó tem hora que cair de cinco seis mas aí eu pego a regula aqui tem um pregozinho mostrar para vocês aqui regula com esse prego ó eu botei esse pregozinho aqui ó para gente regular ela regula é aqui olha essa bichinha aqui que se tiver caindo de muito a gente deixa de três quatro dois tudo que você quiser tá aí agora caiu de três aí que eu vou pegar esses carocinhos aqui moda os passarinhos que passarinho então você não precisa merecer de passarinho arrancando o milho e pessoal pode ver aqui é a baliza ó a baliza e a largura da carreira que eu fiz ó é um metro aqui é um metro que eu deixei aí a gente bota aqui ó tá aí a a planteira vem eu lá a cabeça aqui que eu plantei camada agora vou medir aqui não vai ficar sem outra carreira de novo e aí é isso aqui além de ser a baliza e a largura da carreira eu vou lá para outra balizazinha lá tiro aqui ó para um olho aqui para não sair torta eu vou meio ó e aí e aí e aí e aí o e aí väl é Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá para baixo está nubrado. Sozinho abriu. Agora o oio mais está quente. Pessoal, o vídeo de hoje é esse. Espero que vocês gostem. Vocês não se esqueçam. Deixem o likezinho aí. Se inscrevam. Comentem, pessoal. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. E agora vou ficar sempre botando vídeo, pessoal. Vocês desculpem aí que não falei para vocês a demora que eu tive de botar vídeo.